Estrategista de conteúdo para redes sociais. O que é que danado é isso? Basicamente, o meu trabalho é criar conteúdos baseado na necessidade do cliente do meu cliente. Eu estudo toda a rede social do meu cliente e me baseio na minha percepção com base nas informações que meu cliente e a própria imagem do Instagram dele me revela. O que é importante que você saiba é que eu sou um filmmaker, o conteúdo que eu ofereço para o meu cliente é um conteúdo audiovisual, mas todo esse conteúdo é voltado ao cliente-alvo dele. O estrategista de conteúdo estuda o mercado para trazer o melhor vídeo para o cliente. A minha intenção é vender, é fazer com que o meu cliente venda, para que o meu cliente consiga atingir um valuation no mercado, fazer com que ele consiga vender o trabalho dele, para que o trabalho que eu prestei para ele seja rentável. Eu tenho que agregar a imagem dele e não subtrair, porque é isso que muitas pessoas fazem. Fecham trabalhos apenas por fechar. Eu quero ganhar dinheiro, obviamente, mas eu quero que o meu cliente lucre com isso. Porque se o meu cliente lucrar, certamente ele vai fazer muito mais trabalho comigo. Porque quando eu faço o meu cliente lucrar com esses vídeos, eu quebro o paradigma de que o mercado digital não dá futuro, não dá dinheiro. Porque, infelizmente, muitos outros profissionais fazem esse tipo de trabalho de filmemaker, videomaker, dependendo aí de qual pronúncia você prefira. Mas, cara, o cliente às vezes não precisa de um vídeo seu. Isso que é o que mais dói, porque eu quero dinheiro. O cara está querendo me contratar. Eu vou dizer para ele que meu trabalho não vai valer a pena para ele? Não. Por quê? Porque eu quero dinheiro. Eu estou pensando apenas em mim, cara. Aí o cliente vai, faz o trabalho, não tem retorno, e nunca mais ele vai contratar ninguém e nem me contratar. Então, eu entendo que eu tenho que explicar para o cliente a forma com a qual o meu trabalho vai agregar a vida dele, vai agregar o trabalho dele. E se eu percebo que aquilo não é lucrativo para o meu cliente, é parte do meu trabalho chegar para ele e dizer, ó, a tua audiência não está pronta para esse tipo de conteúdo. Se a gente fizer isso, a probabilidade de você não fazer nenhuma venda é de quase 100%. A gente pode, sim, fazer esse vídeo, mas eu estou sendo bem sincero com você de que não vai vender, não vai vender. E aí ele vai me perguntar, e o que é que você me sugere? E aí vai depender da análise que você fez do mercado do seu cliente, da rede social, do posicionamento dele. Dependendo dessa análise, a gente tem dois pontos. A primeira é não fazer o vídeo de forma alguma, ou a segunda, você fazer o vídeo correto para aquele cliente, porque a gente chega no digital já querendo vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero fazer um vídeo vendendo. Mas aí o cliente dele, a audiência dele, quer saber como o produto dele é, como a didática de construção daquele produto funciona. Então, se eu fizesse o que o cliente quer, ele não venderia. Mas se eu fizesse o que a audiência dele precisa, do que ele anseia, do que a audiência dele anseia, ele vai vender. E aí a gente vai construir a escada, a gente vai construir os degraus para que ele consiga subir em outros patamars e venda o produto dele. Mas, porém, da forma certa. Porque se ele já construiu a imagem dele, se ele já construiu toda a percepção de valor do trabalho dele, aí sim a gente pode vender. Porque seria muito fácil aqui eu chegar para vocês e ele disser, estou vendendo um curso de edição de vídeo. Pá, acabou. Quem sou eu? Eu atuo há quanto tempo no mercado? Qual o meu conhecimento? Como é a minha didática? Vocês já conhecem a minha didática? Vocês já me conhecem? Vocês sabem há quanto tempo eu atuo no mercado? Vocês veem meus vídeos? Vocês veem a minha edição? Então, eu já agreguei valor à minha marca. Vou vender alguma coisa aqui para vocês? Não. Todo esse conteúdo aqui está sendo passado de graça. E a única coisa que eu te peço é assista os vídeos do canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer. Meu nome é Ozzy. E até uma próxima. E o pai está como trajadão. E tal um vídeo. Obrigado. Obrigado.